A Diocese de São José do Rio Preto está localizada no noroeste do estado de São Paulo e nasceu da solicitude do Papa Pio XI no ano de 1929. Em 1931, as terras de São José ganhava seu primeiro bispo, Dom Lafayette Libânio. E ao longo desses 90 anos de história, fé e vida, a Diocese de São José do Rio Preto contou com o carisma de vários homens, Dom José Aquino Pereira, o cardeal Dom Oraní João Tempesta, Dom Paulo Mendes Peixoto e o atual bispo, Dom Tomé Ferreira da Silva, que hoje, ao olhar para sua comunidade prestes a completar nove décadas de caminhada, sente uma profunda gratidão e diz possuir um grande desejo. Cada paróquia, nesses dez anos, pudesse ocupar o espaço de cada bairro, construindo em cada bairro uma pequena capela. Hoje já não precisamos mais de grandes igrejas, por causa das circunstâncias internas e externas que nós vivemos na igreja. Mas cada bairro precisaria ter uma capela, ainda que ocupando dois lotes ou até mesmo um lote, para que ali os fiéis pudessem ter um espaço de encontro, de comunhão e fazer ali valer o que Jesus quer, que a palavra dele e ele mesmo cheguem a todos os espaços. Isabela Crivellaro, para a Rede Vida de Televisão.